A gente fala agora sobre investimento e geração de empregos. A Unifaz esteve presente na abertura da empresa Sobrás, que traz para São João da Boa Vista e região o uso da energia solar como fonte de energia. A empresa foi inaugurada por Sidney Beraldo e Geraldo Dezena e vai atuar no segmento da produção de painéis e inversores de energia solar. A Sobrás está instalada no Distrito Industrial de São João da Boa Vista. A inauguração que a gente está tendo hoje aqui é do centro de distribuição, do escritório de engenharia e da linha de produção que a gente tem de materiais, de equipamentos elétricos. E a ideia é que a gente reforce, Sobrás é uma empresa com mais de quatro anos, mas a ideia é que a gente reforce e acompanhe o mercado de energia fotovoltaica que está crescendo mais de 300% ao ano nesses últimos anos. A energia solar é uma fonte alternativa de engenharia elétrica e apresenta um menor impacto ambiental, incentivando o desenvolvimento sustentável. Ela dá uma grande contribuição do ponto de vista do meio ambiente, dada a sua sustentabilidade, e ela contribui também na redução de custos de energia, o que faz com que as empresas possam, reduzindo esse custo, ser mais competitiva e melhorar a possibilidade de tocar o seu negócio. Além de promover o desenvolvimento, crescimento e geração de empregos, a instalação da Sobrás em São João da Boa Vista coloca a cidade em uma posição de destaque na região e no país. Uma atividade que é totalmente inédita, pouquíssimas no Brasil. A nossa região ganha essa implantação de uma energia solar. É o futuro, o futuro de um desenvolvimento sustentado, é o que se busca hoje no mundo inteiro. Esse região do Boa Vista, mais uma vez, no interior paulista, está abrindo esse espaço para que nós possamos, nós também, mudar a forma de agir, a forma de pensar sobre energia renovável. É uma energia fantástica. Cada vez mais credencia São João a se tornar uma cidade, um polo de desenvolvimento regional. E como vem esse cara que vem, ao longo do tempo, se firmando como um polo de desenvolvimento regional em todas as áreas. Na área do ensino, na área do comércio, na área da indústria. São João tem trabalhado muito para isso. E é a garra de todo o nosso pessoal, a garra do pessoal que trabalha conosco, a garra de todo o pessoal que passou pela prefeitura nos últimos 35 anos, o que fizeram São João se tornar esse polo de desenvolvimento regional. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti